Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal as cercas de galhos rústicos são exemplo perfeito de como a simplicidade pode ser incrivelmente cativante encantadora essas estruturas feitas de galhos naturais ou ramos de árvores evocam uma sensação de harmonia com a natureza e são escolha popular para aqueles que desejam adicionar um toque rústico e pitoresco a sua propriedade elas combinam perfeitamente em ambientes rurais jardins campestres e até mesmo em casas urbanas que desejam incorporar o pedaço de natureza em seu design as cercas de galhos rústicos não apenas agregam valor estético à propriedade mas também possuem uma série de outras qualidades notáveis a sustentabilidade o uso de galhos e ramos naturais tornam essa cerca uma opção ecologicamente responsável eles são facilmente encontrados e renováveis minimizando sim o impacto ambiental claro que também tem a durabilidade embora possam parecer frágeis à primeira vista as secas de galhos rústicos são surpreendentemente resistentes e podem suportar interpelhos ao longo do tempo com tratamento adequado pode durar muitos e muitos anos e claro contamos também com a sua versatilidade a flexibilidade dos galhos permite que sejam moldados de diversas maneiras isso significa que você pode criar cercas retas curvas portões artísticos e muito mais personalizando de acordo com as suas preferências cabe também ressaltar a sua integração com o ambiente essa cerca se misturam perfeitamente com um ambiente natural criando assim uma sensação de continuidade com a paisagem circundante elas não interrompem a beleza natural do local mas a acentuam e o custo claro bem acessível em comparação com cercas feitas de materiais tradicionais a cerca de galhos rústicos são geralmente mais acessíveis a matéria-prima é gratuita ou de baixo custo tornando-as mais assim uma opção econômica ao planejar a construção de uma cerca de galhos rústicos é importante considerar a preparação adequada dos galhos para prolongar a vida rústica tratando com óleo de linhaça ou vernizes específicos para madeira para ajudar a proteger o galhos rústicos contra interferes e insetos com toda certeza cerca de galhos rústicos são opção encantadora e sustentável para quem busca adicionar um toque natural rústico para sua propriedade elas não apenas oferecem uma solução prática de cercamento mas também celebram a beleza da natureza tornando-se um elemento especial em qualquer ambiente espero que essa seleção de ideias tenha te agradado então espero no próximo vídeo fiquem todos com deus e tchau